E aí pessoal, nesse vídeo de bate-papo eu vou falar um pouquinho só sobre realismo Por isso que tem muita gente que quer aprender a fazer desenho realista A gente precisa ter uma ideia, um conceito sobre o que seria um desenho realista Como atingir esse objetivo Então o realismo é óbvio que é um desenho que você faz que fica o mais parecido possível Com a referência real Não é um desenho estilizado, não tem nenhum tipo de adaptação estilizada no caso do real Se você vai desenhar um rosto, é um rosto que segue os padrões e proporções humanas O sombramento é realista, é assim por diante, é óbvio Porém, a gente precisa ter uma ideia bem informada do que a gente precisa Para atingir um resultado realista Então, estou com esboço aqui, por isso que eu estou olhando para baixo A gente precisa entender primeiro, teoria Porque a teoria vai ser o que vai guiar o instrumento que você vai estar usando Para transmitir o efeito realista É como na música A teoria musical é universal Mas em cada instrumento ela é expressa de uma forma diferente Então no caso do desenho é a mesma coisa A teoria de luz, sombra, reflexo, textura A teoria em si tem que ser a mesma Porque a realidade que ela se baseia é a mesma Então primeiro você precisa entender essa teoria Do que está envolvido Esse conceito de luz e sombra tem que estar bem definido na tua mente O funcionamento do reflexo em relação ao ângulo da luz Que está no objeto Como que a textura vai influenciar no caso na luz e na sombra Na interação ali do reflexo com a textura Daquilo que você está desenhando Principalmente se você estiver tentando criar um efeito Sem referência fotográfica Aí você vai ter que estar com esses conceitos muito mais apurados ainda Tendo esse conceito em mente Você precisa escolher um material Onde você vai transmitir essa ideia Pode ser grafite, pode ser giz pastel Tinta, qualquer tipo de tinta O instrumento é independente Porque a teoria, o conceito dela já está formado Então eu estou fazendo esse vídeo Só para explicar aqui em alguns tutoriais Eu vou começar a passar a teoria de luz e sombra e assim por diante Para que você tenha bem em mente e aproveite o conteúdo de cada vídeo Porque às vezes a gente está ansioso para pegar a parte prática Mas o lápis não trabalha sozinho Não vai ser o fato de você ter uma sequência de lápis ali Todos os lápis H, todos os lápis B Todo tipo de grafite que você vai conseguir fazer um efeito realista Ou você ter uma tinta de qualidade A tinta de qualidade, o grafite de qualidade É óbvio que ajuda na hora de você transmitir a ideia Mas eles não trabalham sozinhos Ele simplesmente tem uma extensão do teu corpo ali Que te permite transmitir uma ideia que você tem na mente Então eu resolvi fazer esse bate-papo rápido Só para você entender O que eu pretendo passar daqui para frente E para você ir acompanhando com a mente mais aberta No caso, os vídeos que estão vindo aí pela frente Então é isso pessoal Um bom estudo para vocês E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos